Fala galera, beleza? Sou o professor Renato Oliveira, estou de volta aqui com vocês com mais uma Hora do Quiz MPP. Galera, Hora do Quiz, toda terça e toda quinta a gente está junto aqui com uma questãozinha que vai te deixar de cara para o Google. Hoje a questão é dessas proposições, a gente vai trabalhar com a tabela verdade, uma questãozinha tranquila para a gente arrebentar. Nosso site está aqui, matematicaprapassar.com.br, quer pegar conteúdo, lista de exercícios, essas coisas? Vai em conteúdo grátis lá no nosso site, que aí você consegue fazer o download, só vai ter que fazer um cadastrozinho rápido lá no site, e aí você pega as listas de exercícios, tem os simulados, os PDFs de alguns simulados que estão aqui no YouTube, você consegue ver tanto o vídeo quanto o simulado lá no nosso site, beleza? Qualquer coisa, contato arroba matematicaprapassar.com.br, a gente vai mantendo o contato, show de bola? Vamos lá então, vamos ao que interessa. Caso as colunas em branco na tabela verdade sejam corretamente preenchidas, a última coluna dessa tabela corresponde à expressão, ou seja, ele está falando que a última corresponde a isso aqui, P e não que, ou, não, não, P e não que, ou, que, então P. Tem que usar, o que é que tu tem que saber aqui para resolver isso? A tabuada lógica. A questão já deu tudo pronto aqui para a gente, então vamos lá. Primeira coisa, não, o que é esse símbolo aqui? Não que, o que é não que? É você negar o que? Negar é mudar o valor, onde é verdadeiro, vira falso e vice-versa. Então, ó, Q é VF, VF, não que é FV, FV. Vamos construindo, show? Agora a gente vai fazer P e não Q, a tabela está pronta, P e não Q. É o P e não Q, ó, é essa linha, vou olhar essa coluna, linha a linha, tudo bem? A primeira e a terceira linha a linha. Sendo que qual é a tabuada do E, galera? A tabuada do E diz tudo V dá V, ou seja, tabuada do E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. É isso que você precisa saber para usar aí. Então, o E, tudo V dá V. Primeira linha tem tudo verdadeiro? Não, então dá falso. Segunda linha tem tudo verdadeiro? Tem, dá verdadeiro, né? Terceira linha tem tudo verdadeiro? Não, é falso. Quarta linha tem tudo verdadeiro? Não, é falso. Show? Maravilha. Agora eu vou olhar Q e então P, só que eu vou usar a tabuada do Centão. Renato, como é que é a tabuada do Centão? Renato, onde eu consigo essa tabuada? Nos nossos cursos teóricos. Se não me engano, tem um vídeo aqui que eu boto todas. Aí tem que ver aqui no nosso canal no YouTube qual é esse vídeo. Eu não lembro de cabeça, mas tem um vídeo que eu coloco todos, uma dica de SESP. Procura aí. Você vai ver todas, né? Mas no nosso curso teórico, nós mostramos tudo bonitinho para vocês, tá? Q e então P. O que é Q e então P? Você vai olhar daqui para cá usando a tabuada do Centão. Muito cuidado! Porque no Centão, você tem que tomar cuidado no quê, galera? Que a ordem importa. Quem está na frente e quem está atrás. Então vamos lá. Como é que é a tabuada do Centão? A tabuada do Centão diz. Só é falso quando tem V na frente e F atrás. Aí a gente criou um macetinho. Vai fugir e dá falso. Vai fugir e foge. Que é o V com F da F. Então vamos lá. Primeira linha. Olhando daqui para lá. Tem e vai fugir, galera? Não. Verdadeira. Só é falso quando tem e vai fugir. Segunda linha. Tem e vai fugir, galera? Não. É verdadeira. Ah, tem. Você está olhando para frente. Ao contrário. Terceira linha. Tem e vai fugir, galera? Tem. Então é falso. Quarta linha. Tem e vai fugir, gente? Não. Então é verdadeira. Show? Maravilha. Agora eu vou olhar para cá. O O, não é? A tabuada do O, usando essas duas linhas aqui. Por quê? Se você esconder o do meio, você vê esse e esse. Tudo bem? Então como é que é a tabuada do O? Tudo F da F. Então vamos olhar. Primeira linha. Tem tudo F? Não. Não é verdadeira. Bateu, não é? Segunda linha. Tem tudo F, gente? Não. Verdadeira. Terceira linha. Tem tudo F? Não. Opa, não. Caramba. Tem. Falso, não é? Terceira linha tem tudo F. Então é falso. Quarta linha tem tudo F? Não. Então é verdadeiro. Show? E aí? Deu igual? Deu igual. Então o item está certo. Maravilha. Então não deixa de anotar. Tabuada do E. Tudo V da V. Tabuada do O. Tudo F da F. Ou seja, tudo V da V, se não é isso, é falso. Tudo F da F, se não é isso, é verdadeiro. Tabuada do C, então. Vai fugir? Foge. Só é falso quando tem V e F, né? Ou vai fugir. Se não é verdadeiro. Primeira linha. Tem ou vai fugir? Não. Verdadeiro. Tem ou vai fugir? Não. Verdadeiro. Tem ou vai fugir? Tem. Foge. Verdadeiro. Matei a questão. Está certo. Show de bola? Beleza, galera. Questãozinha bacana de Tabela Verdade, que a SESP adora. Você vai ficar de cara para o gol. Tranquilo? Galera, bebe uma aguinha, toma um café e tem um monte de vídeo. Vem estudar com a gente. Vai lá pegar conteúdo grátis lá no site e arrebentar a boca do balão. Show? Valeu, galera. Semana que vem eu estou de volta na nossa Hora do Quiz. Um beijão no tio Renato. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, galera.